O gelo de laranja transforma a sidra num drink espetacular. Essa laranja baía a gente corta no meio, no sentido do comprimento. Aí as pontinhas vão embora. Metade pode cortar em fatias fininhas, de meio centímetro. A outra metade vai virar caldo e pode espremer mais uma laranja. Agora é que a mágica vai acontecer. Tem que enrolar cada fatia de laranja com a casca pra cima, pra virar uma flor bem vistosa, pode enrolar outra em volta dela. Aí é só transferir pra forminha, encher com o caldo de laranja e tá pronto pra gelar. Ele leva umas cinco horas pra congelar totalmente, mas é claro que você pode fazer com bastante antecedência. Aí vai uma pedrinha só em cada taça. E pode completar com a sidra. Ela tem que tá bem geladinha, tá? Que delícia! À medida que o gelinho vai derretendo e vai misturando o sabor dele com o da sidra, do caldo da laranja, fica um drink delicioso. E aí que delícia!